Olá amigos do portal tvprefeito.com Luiz Inácio Lula da Silva é o novo presidente do Brasil O agora presidente eleito fez o discurso da vitória em São Paulo na noite deste domingo, dia 30 Ele afirmou que o momento é de restabelecer a paz entre os divergentes Lula disse que vai governar para todos os brasileiros e não só para os que votaram nele Para o presidente eleito, não existem dois Brasils A vitória de Lula foi confirmada pelo TSE quando havia 98% das zonas apuradas às 7h57 da noite Naquela altura, ele tinha 50,33% dos votos válidos e não poderia mais ser alcançado por Jair Bolsonaro do PL Que contabilizava 49,17% No discurso, ele estava ao lado de aliados como o vice-presidente eleito, Geraldo Alckmin, do PSB E a senadora e terceira colocada no primeiro turno, Simone Tebet, do MDB Lula defendeu a paz e a convivência harmônica no país Um Brasil com paz, democracia e oportunidade Meus amigos e minhas amigas A partir de 1º de janeiro de 2023 Vou governar para 215 milhões de brasileiros e brasileiras E não apenas para aqueles que votaram em mim Não existe dois Brasils Somos um único país, único povo, uma grande nação Após o discurso, Lula seguiu para a Avenida Paulista 4 horas e meia depois de encerrado oficialmente a votação do segundo turno Às 9h30 da noite A Avenida estava tomada por uma multidão que comemorava a vitória do presidente eleito do Brasil É fundamental para a gente chegar até onde nós chegamos Vocês sabem que eu estou num misto de alegria por dentro Porque foi a campanha mais difícil que eu fiz na minha vida Não foi uma campanha de um homem contra outro homem De um partido contra outro partido Foi a campanha de um conjunto de pessoas que amam a liberdade e a democracia Quanto ao autoritarismo em qualquer momento da história Então eu quero dedicar essa vitória à democracia e ao futuro do povo brasileiro Eu preciso escolher bem cada pessoa que vai participar Da nova democratização do nosso país Eu talvez tira uns dois dias para descansar E depois eu vou começar a trabalhar Porque eu já fui presidente Eu já ganhei a primeira vez E essa de todas as vitórias que eu tive Essa é a vitória mais consagradora Porque nós derrotamos o autoritarismo e o fascismo desse país A democracia está de volta no Brasil A liberdade está de volta no Brasil Eu acho que hoje é dia De nós Que moramos em São Paulo Agradecer A um povo extraordinário Um povo que foi ofendido pelo meu adversário Que é o nosso querido povo nordestino Que nos consagrou com essa vitória extraordinária Eu quero agradecer A dos 215 milhões de habitantes Mas o povo do Nordeste Merece uma palavra especial Porque aquele povo foi muito porreta No primeiro No segundo Na eleição da Dilma Na minha primeira eleição E vai ser muito porreta Para ajudar A gente a governar Este país Apesar de o presidente Jair Bolsonaro Permanecer em silêncio Após a sua derrota no segundo turno Aliados têm expectativa De que o mandatário se manifeste publicamente Nesta segunda-feira Desde 1998 Esta é a primeira vez que um candidato Evitou fazer declarações públicas Após o resultado da eleição Com a derrota para Lula Jair Bolsonaro é o primeiro presidente A não conseguir a reeleição no Brasil Desde a aprovação da possibilidade De um presidente da república Se reeleger em 1995 Todos conseguiram o segundo mandato Essas e outras notícias Vocês encontram acessando O nosso portal TVprefeito.com Também não deixe de se inscrever Em nosso canal no YouTube E nos seguir nas redes sociais Uma ótima noite a todos Uma boa semana E até a próxima